Eu, 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 vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catu, 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 cat Vou machucar-se um pouquinho A voz, 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 a se focar Só pra tu lembrar de mim, teu casso pra não gostosinho Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro barco